Bom dia, na melhor forma possível! Luquinho, papai ama, Luquinho! Começou a latizar. Oi, deixa ele pagar pra dar uma voltinha aqui no estudo dele. Bom dia, na melhor forma possível! Bebê, estou por cá! Dando uma voltinha com o Luque. Oi! Vê, Luque, vê, vê! Coi! Luque! Ah, esse cachorro me deixa pra trás, viu? Aí o cara disse onde? Eu tava passando com ele, hein? Cachorro feio onde? Mentira, não falou nada não. Você que fica falando que ele é feio. Como foi onde? O cara falou. Não, ficou comparando... O rapaz com cachorro. Falando que o cara tinha a cara do Luque. E ele é feio. Para um bom entendedor, mesma palavra basta, né? Parece o que eu estava no banheiro. Ai, meu Deus. É, Bertão, para. Como está, amor? Credo. É, Bertão, para, poxa. Já deu bom dia, Lorena. Já falta o chão. Eu vou malar, vou malar hoje. A pobre já se caindo. Negatividade começa. Ah, pai começou hoje, já off. Hoje veio um nenencinho onde tomei um vinho. Rapaz. Já veio um menininho hoje. Tô menino da menina. Não vem nada. Nada de menino. Já pensou a gente arrumar filha agora? Vamos lascados. Tem que aumentar a renda para ter filho, porque filho é gasto. É cada coisa que a pessoa vê. Agora vai tirar anel. Tá me dando alergia, amor. Olha aí, ó. Eu gastei. Foi caro, mulher. Amor. Foi outro mil reais, essa aliança. Mentira, amor. Não foi. Foi de 21 quiladas. Foi oito cento. Se tivesse sido de oito mil, não tava me dando alergia. Amor, eu provo. Olha aqui. Filmar o papo. Amor. Foi o mais de 25 mil. A intenção é a que vale. Me dando alergia. Fudeu. Tô na correriazinha aqui, gente. Acabei de sair de uma reunião. Eu tava numa reunião aí. Coisa boa, viu? Pra vocês aí. Principalmente pras pessoas que não sabem jogar na plataforma. Diariamente. Muita gente me pergunta como é que joga. Ai, gente. Olha. Eu tô aqui até ansiosa. Mas olha só. Fiquem de olho aqui nos meus stories. Nos stories do boyzinho. Que daqui pra frente a gente vai dando mais spoilerzinhos. A gente vai contando tudo sobre. Melhor pra vocês, tá? E é isso, tá? Eita, menina. Coloquei a mulher pra ser das coxas. Homem assim. Cachor. Aí o cachor, o pobre tem que se lascar. Alma tudo. Não pode. Você tinha que vir aqui me ajudar, né? Olha, alma tudo. Depois faça a chantinha pro papai. Passa o banhão aqui. Aqui em cima. Não. E você não vai vir me ajudar não, né? Não. Você tá folgado. Só ajuda nos primeiros dias. Agora acabou, é? Tem que colocar você na régua. É eu que você tem que colocar na régua? Eu que tenho que colocar você, bebê. Ah, lava a minha chupa, tá tudo junto ali. E mulher minha... Pois é, e você tinha que me ajudar. Você tá aí em casa? Deixa a... Não, já vou sair. Tem um compromisso. Marcado. Com as catinhas. Ai, ai, meu velho. Me empolga. Ah, deixa tudo limpinho. Depois você vem e conferiu. Me empolga. Secretário do lado. Tua cara. Agora eu vou colocar o nome. Secretário do lado. Tua cara. É o rã. Ai, ai. Lô, assim degaçado. Você faz. Tem algum secretáriozinho aí pra vir me ajudar? Se tiver, coloca. Aqui, é do seu Alice. Ah, tá. Vem a Duda pagar. Ah. Ai. Eu vou... Vou fazer. Vai pra porra. Pai, se eu me pergunto assim, velho. Ou se a minha ave do cachorro tivesse mexado, mandava você pra garra da peste, menina. Michou tudo a garra da mulher. O look. Mas aí a culpa foi sua. A mulher. A mulher olhou assim com a cara feia. Mentira. Não, não. Olhou, olhou. Alô, Nani. Mentira. A mulher olhou com a cara feia. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não deu nada. Aí, putas no coração. Filty. Que liga, mijou tudo. Ai, homem emocionado. Ai, ai. Não, Nani. Não, não mijou tudo. A vida foi mentira. Foi? Não, mijou. Mas tu ficou sua. A chocou, faltou com a cara. Tu. Sem noção. A mulher olhou pra chocar a cara feia. Não, olhou nada. Não, amor. Tudo bem. Tudo bem. Ai, putas. Ai, o colegio dá na cu na banda. Ai, ele pega e fala, bora ali rapidinho, rapidinho. Olha onde nós buscar as comidas ali, lá na Ipioca. A gente tá em Márcio, ele fez em Ipioca. Que é mais ou menos... É, né? Porque o pobre, o pobre, o pobre... Pra que o cachorro que tava querendo comer e cagar. Ou se tem a cara desse Adeu, a surpresa que eu vi, o cachorro é um apistúvio do valor. Mas se a surpresa já tivesse tudo aqui, aí sim. Agora você me fez andar isso tudo com o cachorro. É porque eu ia chamar uma mulher. Quando o cachorro chegou lá na casa da mulher, você acabando de ser, de mijando as plantas dela todinha. Ai, gente. É cada uma que eu faço. Amor! Você tá no seu filho, não? A mulher me cura, portanto, você... Ela me matou, filha da puta. Também mesmo. E aí você pega... Quando eu chego no aeroporto, 10 horas da manhã... 10 e meia. Aqui, de Maceió, já. Com o cachorro agoniado, o cachorro na base de tranquilizante. Querendo fazer xixi e cocô. Comer, comer. Eu chego com o bachão errada. Porque ele tinha comido o quê? 6 horas da manhã. Aí você pega Everton Soares, como se não bastasse. Aí a gente chega no aeroporto, aí ele ainda tem que ir em outra cidade pra buscar as comidas que... Ainda tem que comprar bebida, ainda tem que comprar as comidas. Que ele... Comendou. Comendou. Aí pronto. Aí ao invés de vir pra casa direto, coisa de 20 minutos, eu ainda tive que andar mais uma hora de viagem. Eu ia pagar mais outro valor pro taquitismo. Não, aí você cateou. Aí você quer me fode, aí, mulher. Não, aí é você que me fode, Márcio. Eu viajo lá mais no leste. Esquece. Eu tô mesmo. Você tá feliz. Aí eu reclamo. Eu ia dar coisa e viajo, mulher. Não, aí você quer fazer aí surpresa, mas só que, olha só, você tem que raciocinar um pouquinho. Bora raciocinar. Eu viajo... Eu viajei em 2 horas e meia, acordei 5 horas. Você viajou de avião, mulher. Pior que é eu que viajo... Mas eu acordei 5 horas da manhã, fui dormir tarde no dia seguinte, andei o dia todo, que deu mó pé ao todo mundo. Você quer viajar de carro e de avião? Não, aí você pega, eu morro de cansada, aí eu acordei 5 horas da manhã, dormi tarde no dia anterior, eu acordei 5 horas da manhã e aí... E o amor de Deus, você meteu no pau, me culambando, chegou no e-pô. Eu ainda vou contar... Conta aqui pro meu seguidor, pra minha seguidora. Porque, olha só, eu cheguei cansada de viagem, tu ainda me fez andar mais... Meia hora? Uma hora. Porque você é preguiçosa. Lá do aeroporto... Eu ia pagar o time, eu ia pagar, eu mandei esse cachorro. Não é preguiçosa não, deixa eu falar. Aí você pega, me chega aqui e fala, toma aqui ó, a picanha. Aí quando eu vou ver lá, tá toda filé. Acho que me engana ainda. Ainda pega o boi. Acho que eu não vou entender o que que é picanha, o que que é contra filé. Não, porque a mulher confundiu o nome. A mulher confundiu o nome. Foi picanha que eu comprei. Foi a mulher. A mulher confundiu o nome. Foi. Quem foi muita gente lá? Não é você não, né? Porque o povo focou a ticha. Tá bom. Hoje eu comprei, hoje eu comprei. Preparei um almoço ontem. Preparei um almoço hoje também. Você não preparou nada, você comprou. E quem preparou foi ele. Comprei, cara, cheia da fiol minhom. Filé minhom. Mentira. Você comprou, não foi nem picanha e nem filé minhom. Você comprou, foi contra filé. O importante é a comida que eu fui. Olha, gente. Que é sozinha. Paguei 50 contas. A picanha paga 250 contas. Aí eu entrei o carro tirado. Diz a mãe, olha lá. Aí você fica. As suas caras não ficam igual a do restaurante. É lógico, tu vai no restaurante e tu pega aqueles medalhão de filé minhom. Aí você... Deixa baixo, mulher. Você chega aqui com picana ou contra filé. E você quer que as carnes fiquem igual a do restaurante. Eu compro a casa de 50 para você. Aí você pega. Traz as gorduras lindas. A casa de bimbena. Não, não. Não, tá. Tem que confiar no marido. Eu confio. E eu chamo de vaga? Nada, bobo. Vê. Gado de pé. Olha aí. Olha aí. Se apumou na vida. Mulher gachada. É ferenciada. Mulher que não sabe cozinhar. Aí não dou valor. Mulher... Olha, filha. Aqui faz de tudo e mais um pouco. Só canto o quê? Quando não quer. Quando não quer. Eu se foto com pano é fute. E a facada. Eu quero uma oixinha. Um oixi fitre. Um tiragocinho. Uma picanha. Combeu umas picanhas hoje. Mentira. Você comprou contra filé. Você não comprou nada de picanha. Foi uma... Você comprou, foi contra filé. Fica calado, mulher. Só pra mostrar. É verdade. Ô, meu Deus. Você ainda não tá lá. Tá comprando picanha, não? Pega a vixão. Lolane. Ou você me mandou a minha cara foda. Agora, 1770. A vixa. Fiat ia pra 10 mil. É, Vertô. Mas é um filtro. Agora eu vou ficar toda vez bombando esse trem aí. Ai, cadê? Deixa a mim. Foi tinta contra o pô. Não, senhor. Vai comprar. Olha, vai tomar vinho, olha. Aí ela diz que tá fit, tá fitre. Tomou vinho, tomou aí. Eu não tomei vinho, não. Quem tá tomando é você. Eu sou fitre, Lolane. Vem a doida pra cá. Poxa, o que é que tem a ver? Me deixa aí. Foi caro pra peste. Mais de mil reais. O cara chegou aqui e me vendeu. Eu disse, eu vou dar pra minha mulher um percentil desse. Ela vai amar. Amei. Nossa. Tem que ficar duas horas bombando esse negócio aí. Minha mãe que disse compra. Porque é tinta conta. Sua mãe não falou nada? Porque você ia colocar aquele tício e tal. Que ia dar 750 conta. Não, não é só isso. Não. Ia dar mais. A vida da dona de casa agora é assim, gente. E quem é que tá bancando? É a do Soares. É a porra do Tigrinho. É o Tigrinho da Teguinho. É o velho da Vídeo do Soares. É a padaforma de TxR, de GoxR. Isso é o Menos, meu irmão. Menino. Padaforma do Soares. Ela tá reclamando. Quatrocentos e quarenta e um. E aí do compro? Aí me fodiu. Só isso aqui, gente. Só isso. Fodeu. Não, não, não. Eu vou pagar. Já é um pichu. Só os pichu. Já empreendendo. Mas chora. Esse chora. É porque a gente ainda teve que comprar esse aqui. Isso aqui é carinho. Isso aqui a gente tava precisando pra poder secar as roupas. Vou pra chacadão do chum. Deixa eu ver aqui pra chacadão do chum. Só se for do sus mesmo, viu? Meu amigo, eu vou deixar pra chua conta, fechou? Aí, tudo pago, fechou? Aqueles belas loucinhas, eu vou pra chua conta. Olha, moça, já quer? A gente tá lá pra todos, velha. Ó. Acho engraçado do jeito que o Everton para o pé, gente. Olha só, parece pé de palhaço. É sério. Aí, ó. É, Everton, ó lá. Ele sempre faz isso. Quando ele senta, ele vira as pernas assim, olha. Ai, Luque, você atrapalhou. Pegar vichão com o pai, bebê boa, tá diferenciada, bebê. Oxe, começa o meu dia assim, bebê. Bebendo um águia, pegando o cu, pegando o periquito, pegando fogo. A mulher se tá bebendo toda, bebê. Assim com dor de roia. Ela quer dizer que não bebe, bebe. Eu mato o pau que pega. Oxe, eu não falo que eu não bebo? Eu bebo, mas uma outra. Eu vou, oxe, oxe, eu vou tocar aqui com uma espada forma que paga. Tá pagando muito bem, então tá o cu. Vou tomar o vinho aqui hoje. Deixar o link pra vocês, parceiro, dinheiro. Pataforma de dez. Pataforma de gosto, bebê. Eu vou deixar o link com você. Tá pagando. É a culinha. Tava subindo, alcançando as coxinhas, tudo limpinho. Vou deixar o link. É, Everton, olha, toca aqui que paga mesmo. Pega vichão. Aí você cata as coxinhas que a pessoa vê nesse mundo. É um louco, um absurdo. Sabe quanto compro na Ipernete só água de coco? Quanto? Cois litro e meio. Quinto e conto, pô. Quinto e conto. Cara pagando, cara, um litro de coco por cinco reais. Tem vontade de dizer que tá na cara dele. Cinco conto. Rapaz, como na Ipernete, brincadeira. Cois litro e meio por quinze reais. Tem um velho adorado Ipernete que chama Valdabanana, coco. Coco. Em vez de banir coco. Quinze reais Ipernete. Eu chego aqui na Ponta Verde. Pega cinco conto. É um louco, um absurdo. Isso aqui seria um louco de coco, um litro de coco. Papapé. Pega a vichão com o pai. A mulher pediu pra comprar o hino. A mulher pediu pra comprar o hino. Eu combei. Combei água. Foi tudo uma pistura. Deu água. Não. Pediu água de coco. Aí o cara disse assim. Eu olhei pra... Um litro, moço. Pega um litro pro rapaz ali. Eu vi tanto coco lá. Tanto coco lá. Mas é um litro. Eu olhei pra cá, tu cara. Cinco conto. Isso aqui é um louco, fuleiro. Aí eu queria pagar quatro conto. Aí ele olhou pra minha cara. É cinco reais. Eu disse, rapaz, tem aqui não. O real eu acho que prendi no bolso. Se eu ver. Aí eu contei a moeda. Eu disse assim. Eu vou passar no cartão pra ele se fuleiro. Vou passar no cartão real pra ele se fuleiro. Pra ele se lascar. Pra ser no cartão real. Rapaz, cinco contos. Isso aqui é um louco. Pensei que... Rapaz, não. É cada conto com o cara lá vem. É um apestúvido. Gente, o que é isso aqui? Vamos ver. Rapaz, eu não tô te falando. Olha, camarão. Sururu no coco. Pirão sururu. Filé de dourado. Deve ser peixe, né? Arroz. Macaxeira frita. Meu Deus do céu. Polvo ao molho. Bola comer, minha filha. Eu tô com fome. Salada. Meu Deus do céu. Você arrasou. Ui. Água na boca disso aqui, viu? Bola chapulha. É da? Coala Beach Bar. Esquece. Ai, gente. Muito obrigada, viu? Bola chame. Eu vou comer agora. Eu vou comer. Eu gostei da comida. Capixoto. Eu quero comer. E tem, rapaz. Tens. Tens. Nossa, eu amo. Oi. Você pode ir na parte de Ipioca. Pinti ele lá. É Ipioca. Ó. É Ipioca, viu, gente? Meu Deus, gente. Eu chegando em casa. Olha que coisa mais linda. Amor do céu. Que lindo. Anem, gente. Dona Maria paguei seu fio, o dinheiro. Não passei o cão dele, não, viu? Amor, só eu mesmo, véi. Sem paga. Sem paga. Sem paga. Só você mesmo. Pab. Mexou tudo que é canto, cachorro. Mexou tudo, véi. Olha, olha, olha. Olha, olha. Mexou tudo, véi. Só olhando, é babado. Oi, papai. Estou aqui na chuva, bebê. Estou com o meu goxô. A chuva. É chovendo as coxinhas aqui. Pulei na cama. Uh-uh. Pulei na cama, cachorra. Domingão diferenciada. Hoje a gente vai comer bolo. Hoje a gente vai comer bolo. Hoje a gente. Eu disse a ele. Daga. Chagado, babi, não esqueça, viu? Trazer, eu trazer. Hoje é o que eu gosto. Eu como bastante. Vou botar um depoço para ele, que eu tenho que me levar lá. O dabor tem também, chagado. Hoje eu vou tomar banho de palinha, moleque. Vai fazer uma comitinha financiada. Que eu sei que você cozinha bem Você tá o seu nome, mulher Mulher, você dá barra pra cair Mulher, você acha que é o quê? Mulher, osquinha? Não, não Mulher, o que você acha? Sincero Eu tenho mulher só de H Então eu sou macho Não sei, fala a verdade Sem comentários Dia da melhor forma possível, bebê Acordei, pulei na cama Hoje, vou dar uma limpeza Aqui Quem vai dar limpeza é a Mônica, bebê Torce ela Deus me dê uma luz Tem ali uma facineira Topada, eu quero ela mesmo Cozinha tudo Você vai dar um talento Aqui, bebê Mulher já tá chegando Catei a peixe Tá ferenciada, bebê Trabalha bem Pega a visão O nome dela é Mônica O nome da minha tia Olha O nome da minha tia 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 Obrigado.